Depois que a Petrobras anunciou mais um reajuste no preço de venda dos combustíveis, o preço médio da gasolina comum apresentou alta em Rondônia e aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás, Natural e Biocombustível, na pesquisa realizada de 9 a 15 de janeiro, o preço médio da gasolina comum foi de R$ 6,71, valor que representa um aumento de 1,20% em relação ao mês de dezembro, quando o produto era comercializado por um preço médio de R$ 6,63. Ao todo, 40 postos de combustíveis participaram da pesquisa. O último ajuste nos preços foi realizado em dezembro do ano passado, quando a Petrobras promoveu uma redução no valor da gasolina de 3,13%. Foi a primeira queda desde 12 de junho. Aqui no município de Rolim de Moura, a gasolina nos postos de combustível varia de R$ 7,09, R$ 7,10 até R$ 7,12. Isso aqui no município de Rolim de Moura, considerado o capital da Zona da Mata. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.